Música Falar sobre direito imobiliário é falar de um campo vasto que desempenha um papel essencial na proteção de transações que vão desde a locação de imóveis ao sonho da casa própria, registros, uso campeão e acordos comerciais de grande escala. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre este tema e entender um pouco a dinâmica do mercado no Brasil. Vamos saber ainda como a Lei 14.382 de 2022 impactou esse ramo do direito. Antes, vamos ver o que diz o artigo 5º da nossa Constituição. Música A Carta Magna diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei, e assegura a garantia do direito de propriedade. Sobre o tema, eu converso com Gabriel Chavegatti, advogado especialista em direito imobiliário, e também com Emerson Caetano, professor de direito registral imobiliário. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no artigo 5º. Doutor Gabriel, para a gente começar, qual legislação que regulamenta o direito imobiliário? Antes de mais nada, Flávio, é um prazer estar aqui com vocês. O direito imobiliário está espalhado dentro do nosso Código. Ele está desde o Código Civil até regulamentações que estão na Constituição, como direito de propriedade, as bases na Constituição, mas o fundamento dele é a regulamentação privada, ou seja, a regulamentação civil. Mas durante esse período todo, um período de formação do nosso direito, nós construímos algo que tem que ser um gloriado, que é o direito registral. Então, a lei de registros públicos, ela trouxe especificações que são próprias do nosso país, que para algumas pessoas parece burocrático, mas ela tem uma função muito importante, que é trazer o segurança para essa transação comercial. Então, nós temos diversas leis que envolvem desde lei que define, por exemplo, registro público, lei que vai definir regularização fundiária, lei que vai definir regras específicas para familiares, como isso vai se dar numa espécie de doação, numa espécie de transação entre pessoas, e, claro, o CTN, que é o Código Tributário Nacional, que define regras para a tributação sobre essa transação comercial. Bom, então, durante o programa a gente vai explicar mais um pouquinho essa burocracia que é tão necessária para garantir, porque comprar um imóvel não é comprar qualquer coisa. Agora, doutor Emerson, o que muda na incorporação imobiliária com a lei 14.382? A legislação diminuiu a quantidade de certidões necessárias? Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de esclarecer os nossos telespectadores sobre essa tão importante situação jurídica no país, que é a situação imobiliária fundiária. Essa legislação, ela trouxe algumas inovações no seguinte sentido. Se a gente pensar nas grandes cidades, a maioria dos imóveis disponíveis já há algum tempo são unidades habitacionais na forma de condomínio de lixo, de apartamentos. E o mecanismo para que isso se implemente do ponto de vista empresarial, comercial e a disponibilização para que cidadãos possam adquirir esses imóveis é feito por um mecanismo, um instituto chamado incorporação imobiliária. Quanto mais facilitada, porém segura, for esta operação jurídica em que um determinado empreendedor adquire um terreno e ele faz um projeto de construir um edifício com várias unidades, vários apartamentos, salas ou lojas. E aí, ele promete vender aquilo que ainda vai ser construído. Eu preciso de um acabo-uso jurídico que garanta não só os compradores, mas também os compradores de quem comprou, porque vai formando uma cadeia de adquirentes, porque a pessoa pode vender aquilo que ela comprou na planta, ela pode ceder esse direito. Então, essa sistemática vem sendo aperfeiçoada já há alguns anos e a Lei 14.382 de 2022 aperfeiçoa no sentido de simplificar, sem perder a segurança jurídica, o processo de constituir essa incorporação que permite vender unidades ainda na planta para aqueles que resolvem adquirir a sua casa própria. É porque a gente tem que acreditar que dali vai sair um imóvel, né? Agora, doutor Gabriel, a lei também diz que o comprador de boa-fé não é responsável quando tem um ônus ali que não estava previsto. Essa lei, ela garante uma maior transparência, uma maior segurança jurídica? Não, ela facilita a situação para o comprador. Antigamente, a gente tinha toda uma preocupação, tanto da legislação do Código Civil, da legislação de redes públicas, em que o registrador, ele tinha que requerer que o vendedor apresentasse, para fazer a venda, algumas certidões negativas. Ou seja, ele tinha que apresentar que aquela venda era uma venda válida, que ele não estava querendo fraudar credores com aquela venda. Então, ele apresentava certidão negativa de ausência de processos no tribunal, certidão negativa de ausência de débitos tributários juntos à Secretaria de Fazenda Estadual, Municipal, da União. Ele apresentava, eventualmente, ausência de processos de falência, para mostrar que ele não estava numa situação de falência. O que a Lei 14.382 trouxe para a gente de diferença é que ela simplificou um pouco mais. Isso já é um processo que já vinha ocorrendo desde a 13.977. Ele simplifica um pouco mais quais são as certidões que eu tenho que apresentar para fazer o registro. Então, a princípio, hoje em dia, o que eu preciso apresentar? Eu vou precisar apresentar que eu sou o dono do imóvel e que aquele imóvel é o imóvel mesmo que eu estou negociando. Então, eu apresento uma certidão de ônus que já vai conter essas informações. Se eu sou o dono do imóvel e se aquele imóvel é realmente individualizado, se está correto, se aquilo que eu estou vendendo é realmente um imóvel descrito como ele deve ser. E eu tenho que apresentar também algumas certidões tributárias, de débitos tributários, mas somente. Bom, o senhor falou de requisito aqui de certidões. A gente tem uma pergunta de telespectador que é sobre esse tema. Vamos conferir. Quais documentos são essenciais para concaxar a compra de um imóvel? Doutor Emerson, o doutor Gabriel já falou aqui do vendedor, o que ele tem que ter ali e o comprador. Ele também tem que apresentar certidões, ele também tem que mostrar que ele tem ali o dinheiro suficiente. Como é que é nesses casos? Bom, a gente que se especializa um pouco mais no direito registral, a gente olha o ângulo da compra e venda ou da alienação de um imóvel, quer pela doação, permuta ou, mais comumente, compra e venda, faz três análises. Então, quem vai comprar tem que olhar a situação jurídica do sujeito que está vendendo ou alienando, a situação jurídica do imóvel, se ele está ocupado, não está ocupado, porque se ele estiver ocupado a certo tempo, este ocupante poderá estar com o direito de uso capião já latente. E o terceiro aspecto é olhar a situação jurídico formal na matrícula. Vamos começar pela matrícula? Primeiro, se o imóvel é irregular, ou seja, se ele não está fundiariamente regularizado do ponto de vista urbanístico, jurídico, se ele não ingressou no sistema registral, é porque ele não tem uma matrícula, que é como se fosse um CPF deste imóvel e ali você consolida o direito real de propriedade e o seu titular. Se ele não é regularizado, você não tem como verificar essa situação registral. Então, já fica difícil eu olhar para saber como a precisão registral jurídica, quem é o titular e se este titular tem disponibilidade. Mas vai que este imóvel tem um titular. Lá nessa matrícula, é bom eu verificar se este titular consta como casado, porque se ele for casado, a depender do regime de bens, é preciso uma outorga, uma anuência do cônjuge para ele poder vender este imóvel. Então, ele tem que ficar atento a isso, porque senão esta venda vai ser considerada inválida por falta de anuência ou outorga do cônjuge. Quando a gente olha para o sujeito, para a pessoa do alienante, a gente tem de verificar se ele não está respondendo a processos judiciais ou ações reais relativas a imóveis, ou ações obrigacionais com efeito repersecutório, que recai sobre o imóvel. Por quê? Porque senão eu posso comprar e dias depois vem a chamada evicção. Ou seja, uma ação de um terceiro contra aquele que adquiriu, porque essa venda foi em fraude contra credores ou até mesmo em fraude contra execução. Hoje nós já temos alguns mecanismos para proteger esse terceiro de boa-fé. Um deles é aquela lei A13-057-2015, que lá no seu artigo 54 reforça o chamado princípio da concentração na matrícula. O que é esse princípio? Todas as informações, inclusive penhoras, indisponibilidades, hipotecas, gravames, devem ser lançados na matrícula para valer. Se eu vou comprar o imóvel, olha para a matrícula e não costa nenhuma indisponibilidade, nenhum gravame, eu sou o terceiro de boa-fé. E eu não posso sofrer as consequências por essa aquisição que não constava ali da matrícula. A matrícula tem um poder muito forte com isso. Doutor Gabriel, e como é que a pessoa que quer comprar o imóvel deve fazer para ela se proteger? Onde é que ela pode ir? Quer comprar o imóvel? Vai logo no cartório de registro de imóveis da cidade, é isso? Isso, assim, o cartório de registro de imóveis, essa certidão, essa ONUS, né, que a gente chama que é uma certidão de, quando a gente fala de certidão de ONUS, a gente está falando de certidão que contém todos os gravames ou tudo aquilo que pode, de alguma forma, atingir a propriedade, né, ou o negócio jurídico. Essa certidão de ONUS, ela é disponível para qualquer pessoa, ela é pública. Não significa dizer que ela é publicada dentro de um jornal ou nada parecido. Significa dizer que ela é acessível por qualquer pessoa. Então, quando a gente fala que um dos princípios do direito registral é a publicidade, é isso. Qualquer pessoa pode, no cartório de registro de imóveis da localidade, então, da localidade do imóvel, eu vou até o cartório. Hoje em dia, até, depois da lei que desburocratizou essa situação, a gente tem a possibilidade até de retirada dessa matrícula via online. Bom, e nós vamos a mais uma pergunta de telespectador. Vamos conferir. Como agir num caso de atraso na entrega de um imóvel comprado na planta? Doutor Gabriel, esse é um problema que muita gente passa, né? A incorporadora promete ali que vai entregar numa época e geralmente não cumpre, né? É, a gente teve um boom imobiliário, né, que trouxe diversos incorporadores, as incorporadoras não estavam conseguindo entregar. O STJ atuou, criou um precedente, fez um, um, criou bases e depois foi convertido em lei com base nesse precedente. Então, a incorporadora, ela tem em seu benefício seis meses de prazo estendido. Então, se ela promete entregar numa data certa, passado seis meses, ela ainda pode entregar aquele imóvel e ela ainda está no prazo dela. Não conseguiu entregar, se por acaso não conseguiu entregar, antes da entrega da chave, a pessoa tem o direito de rescindir. Passou a entrega da chave, então ela foi chamada para receber a chave, ela pode receber alguma indenização pelo atraso, mas não pode rescindir de maneira alguma. Porque aí a incorporadora já cumpriu a parte dela no contrato. E principalmente quando se compra um imóvel na planta, a segurança jurídica é fundamental, né, doutor Emerson? Como é que o sistema registral imobiliário atua aí para aumentar a segurança jurídica dessas transações? Por que que existe um sistema registral? Quase que todos os países do mundo, em maior ou menor grau, com uma ou outra eficiência diferente, tem um sistema registral. No Brasil, a gente tem um sistema que é um dos modelos mais seguros, é inspirado no modelo alemão. O que acontece? A gente precisa de um título, documento, não pode ser um contrato para alienação verbal, precisa de um documento que materializa a vontade do dono de transferir a propriedade ou um outro direito real qualquer sobre aquele imóvel para um terceiro. Este documento, ele precisa observar vários requisitos formais que estão no Código Civil e legislação especial. De posse desse documento, a pessoa tem que se dirigir. Normalmente, esse documento é lavrado no tabelião de notas, é o cartório de notas. Quando se faz uma incorporação imobiliária, o primeiro passo, não se pode vender, é crime. Vender uma unidade futura, uma unidade que se promete construir sem fazer o registro do memorial de incorporação imobiliária e, na maioria das vezes, fazer um patrimônio de afetação, ou seja, destacar um patrimônio da construtora, da incorporadora, que não pode responder por nenhuma outra dívida dela, só responde pela unidade futura que vai ser entregue. Para garantir. E aí eu registro. Então, fico bloqueado. Então, essa foi a maior garantia, é o chamado resultado daquele problema da Incol, resultou na alteração legislativa. Então, essa é a segurança. E tem que estar registrado. Então, se alguém está prometendo vender a unidade futura, fala, onde está o registro? Eu quero o registro da incorporação, do memorial. Se tiver registrado, você consulta. Tem o patrimônio de afetação? Se você encontrou essa expressão lá, você está na situação mais segura, juridicamente falando. Bom, e a gente vai continuar conversando sobre isso daqui a pouquinho. Agora nós vamos a um rápido intervalo. O artigo que volta já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre direito imobiliário. Saiba como esse direito é regulamentado e como as práticas jurídicas moldam a compra, venda e uso de bens imóveis. Sobre o tema, eu continuo conversando com Emerson Caetano, professor de Direito Registral Imobiliário, e também com Gabriel Chevegatti, advogado especialista em direito imobiliário. E vamos mostrar agora uma reportagem aqui da Rádio TV Justiça sobre decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado deu provimento a dois recursos por meio dos quais uma família defendeu que a doação do imóvel em que reside dos pais para os filhos não caracterizou fraude contra o credor, pois a propriedade considerada bem de família seria impenhorável. Um dos recursos foi interposto pelo marido devedor e o outro por sua esposa e filhos. Segundo o processo, uma empresa do devedor emitiu cédula de crédito bancário de mais de 2 milhões em favor de instituição financeira do governo do Estado de São Paulo, o Desenvolve SP. O empresário, com a concordância de sua esposa, foi avalista do financiamento, tornando-se devedor solidário ao lado da empresa. Acontece que o credor ajuizou a ação de execução de título extrajudicial contra a empresa e o avalista, momento em que foi constatado que os imóveis de propriedade do casal foram doados aos três filhos após a constituição da dívida. Alegando que as doações foram fraudulentas, a agência de fomento requereu a anulação da transferência dos bens por meio de ação específica. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que houve fraude e declarou a ineficácia das doações em relação ao credor, em vez da anulação pleiteada. A relatora dos recursos no STJ, a ministra Nancy Andrigue, explicou que no caso dos autos, o bem permaneceu na posse das mesmas pessoas e teve sua destinação de moradia inalterada. Desta forma, a terceira turma, por unanimidade, considerou que a doação do imóvel, no qual a família permaneceu residindo, não configurou fraude, uma vez que o prejuízo ao credor seria causado pela alteração da finalidade de uso do bem ou pelo desvio de eventual proveito econômico obtido com a transferência de propriedade. Doutor Gabriel, o que o direito imobiliário fala dessa questão de doação de imóveis? Então, nós temos que ter muito cuidado. A doação de imóveis é uma transmissão da propriedade de forma gratuita ou onerosa, quando a gente fala em algum tipo de restrição, não em valor, mas em alguma contraprestação específica para a doação. Em princípio, você precisa fazer via escritura pública, ou seja, como o doutor Emerson já já explicado, você vai até o cartório de notas e você vai fazer aquela doação através de uma escritura que vai ser orientada por um tabelião. Ele vai auxiliar na redação desse contrato, você vai recolher um imposto, que é o Imposto de Transmissão de Causa, Morte e Doação, que é o ITC-MD ou o ITCD, as duas formas são aceitas, e aí você vai registrar aquela doação. Em tese, você tem possibilidade, você tem restrições específicas para a doação a familiares diretamente, porque pode configurar um adiantamento de herança ou alguma espécie de transmissão que prejudique herdeiros ou outras pessoas. Outra regulamentação bem forte nesse sentido é que a pessoa não pode doar todo o patrimônio dela, sobretudo dela não ter um mínimo existencial. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao fazer esse tipo de doação, doutor Emerson? Um dos erros principais é a pessoa tentar alijar, apartar de uma futura herança um ou outro mais herdeiro necessário. Então, ele tem lá, vamos supor que todo o patrimônio dele seja lá três apartamentos. E aí, por uma razão qualquer de foro íntimo, ele resolve pegar dois desses apartamentos, já é mais que metade, e transferir apenas para um dos filhos. Então, suponhamos por N razões, ou porque ele é portador de deficiência e ele quer contemplar, ou porque não tem uma condição financeira tão boa. Bom, ele resolve fazer isso aí. Então, ele está burlando o que o professor acabou de mencionar. Ele esclareceu que não pode fazer uma doação nem que viole a legítima, ou seja, 50% do patrimônio, e ele também não pode fazer uma doação de parte expressiva do patrimônio a ponto de não remanescer para si condições de subsistência, de moradia. Então, esse é um problema muito comum. Outro problema comum é faz a doação, faz a escritura e não leva a registro. Ou seja, o artigo 1245 do Código Civil é claro que diz que essa transmissão da propriedade só se dá com o registro perante o cartório de registro de imóveis. Então, existe a escritura. E, às vezes, ele até pega a escritura e entrega. Está aqui, meu filho. Filho A, filho B, filho C. E não se transferiu essa propriedade. E o inventário, em caso de falecimento de quem é o proprietário ou foi o proprietário, é fundamental, né, doutor? Sim. O inventário vai dar... A gente tem um princípio que é um princípio muito importante do direito civil, né? Que é o princípio da Sanzine, que é a propriedade se transfere no momento do falecimento. Então, a propriedade em si já se transferiu. Mas, como a gente sabe, o registro, né, ele é fundamental para que eu possa dar sequência àquele imóvel, para que eu possa transmitir e utilizar aquele imóvel. Aquele imóvel fica irregular porque está no nome de uma pessoa falecida que não pode atuar no mundo civil com aquele imóvel. Ele permanece irregular enquanto as pessoas não vão até o registro e regularizam a situação. Ele já é proprietário, os herdeiros já são proprietários. Eles respondem tributariamente, respondem perante dívidas específicas, mas no monte da herança. Até a partir do momento daquela posse, eles se tornam responsáveis próprios. E vamos à última pergunta que a nossa produção recebeu. O que é uso capião? Doutor Gabriel, a gente já até falou aqui da questão do uso capião, mas explica para a gente. O uso capião é uma questão de fato. O que a gente tinha há muito tempo atrás, isso se tornou uma dúvida. A vida acontece, a nossa situação acontece e quando passa aquela situação registral, muitas vezes vai ficando para trás, vai se tornando irregular o imóvel, o direito criou um instrumento de regularização imobiliária, que é um instrumento de regularização pela posse. Então, com o passar do tempo da posse, se ela é uma posse que não é contestada, que ela é mansa e pacífica, que são os termos que a gente utiliza, se é uma posse mansa e pacífica, ela permanece no tempo, aquele possuidor se torna o proprietário. Isso é uma coisa que gera muita dúvida e aí a gente tem que esclarecer desde já que tanto a nossa Constituição, no 133, quanto o Código Civil, eles impedem que imóveis públicos sejam passíveis de uso capião. Então, o imóvel público, o tempo de posse não prescreve, Só vale para imóvel particular. Só vale para imóvel particular. Isso é um ponto importante. E o segundo ponto, que é um fundamental, é que a pessoa não esteja, não seja contestado àquela situação da posse específica. Se a posse é mansa e pacífica, a pessoa, com o tempo, não precisa da ação, a ação meramente declara a situação. Então, com o tempo de posse e mansa e pacífica, com o uso de mansa e pacífica, ela leva para si o imóvel para a sua propriedade, para o seu patrimônio. Agora, duas palavrinhas que a gente escuta muito quando fala no direito imobiliário. Registro e averbação. Registro, a gente já falou bastante aqui, mas qual é a diferença aí para averbação? Bom, quando se fala registro no sistema registral imobiliário brasileiro, é o gênero. Aí a gente tem o registro em sentido estrito, que é o registro propriamente dito, e a averbação. A distinção entre eles não é, assim, uma distinção bem gritante. Mas vamos lá. Primeiro, a gente tem que observar o rol legal, ou seja, a referência no direito, ela sempre é a lei. Então, o artigo 167 da Lei nº 6.015, no seu inciso I, lista um rol taxativo de hipótese de registro. Por exemplo, a compra e venda é levada a registro. Quando eu quero constituir uma hipoteca, eu faço o registro. Quando eu quero, por exemplo, fazer uma permuta, eu faço o registro. Então, tem lá um rol taxativo. Não só lá, mas em algumas leis específicas. Por exemplo, a Lei do Parcelamento do Solo, 6766 de 79, a Lei da Incorporação Imobiliária, a Lei da Alienação Fiduciária em Garantia, que agora tem uma legislação nova, 14.711 de 2023. Então, tem ali as hipóteses taxativas de registro. No artigo 167 da Lei de Registro, que é a Lei nº 6.015 de 73, inciso II, tem um rol exemplificativo de averbações. Então, a gente averba, por exemplo, um casamento. O que é o averbo casamento? Porque ao me contrair casamento com uma pessoa, eu posso estar alterando a minha condição de disponibilidade sobre o bem. Eu já era proprietário de um apartamento, mas a depender do meu regime de casamento, para vendê-lo, para dispor deste apartamento, eu preciso da anuência do meu cônjuge. Então, eu averbo. Normalmente, se define assim. Averbação são para situações que você modifica e você extingue situações jurídico-reais. E o registro é para constituir. Há exceções? Ah, por exemplo, eu fiz um financiamento imobiliário e fiz a alienação fiduciária do meu apartamento, que está financiado, para o banco. O banco tem a propriedade resolúvel e eu tenho uma aposta direta. Quando eu quitar todas as prestações, o banco que me financiou é obrigado a emitir uma carta de quitação. Eu pego essa carta de quitação e levo ao registro imobiliário. Ela não vai ser registrada. Ela vai ser averbada, mas aí é a exceção. Ela vai extinguir a propriedade resolúvel do banco e vai nascer, vai constituir a propriedade plena para o financiado, o adquirente do apartamento. São muitos detalhes, muitas coisinhas. Por isso, é fundamental que quem vai comprar ou vender um imóvel esteja bem atento, né, doutor Emerson? Eu costumo dizer o seguinte. Normalmente, para fins habitacionais, o valor, as economias empregadas na aquisição de um imóvel, elas vão entre 60% e até 90% de todo o patrimônio da família. Principalmente na classe média e nas classes mais baixas, é esse percentual. Está se investindo entre 60% e até 90% do seu patrimônio. Normalmente, a sua casa, o seu apartamento, é algumas vezes mais caro que o seu carro e os seus utensílios. Então, para comprometer tamanha parcela do patrimônio que às vezes foi amealhado, foi juntado ao longo de 10, 20, 30 anos, é muito importante que você tenha uma assessoria, um acompanhamento técnico para você não colocar tanto valor, tanto suor da família em risco. Então, quando a pessoa diz, me diz, ah, eu vou comprar um imóvel regular porque todo mundo está comprando. Sim, mas quem está comprando e está tendo problemas, não está contando para você no almoço e domingo e nem nos happy hours, o tamanho do prejuízo. Ninguém fala da dor de cabeça. E a notícia que recebeu do advogado de que é uma situação, por exemplo, irreversível. Vai que comprou uma área pública, às vezes, e vai que comprou uma área que o proprietário está entrando com uma reintegração de posse e foi deferido a eliminar. E aí chega o trator para demolir tudo. Então, esse tipo de coisa precisa ser analisado com cuidado. Não se compra um imóvel de tamanho e valor proporcionalmente ao patrimônio das famílias de como se compra uma goiaba na feira. Exatamente. Bom, e com essa dica importante, o artigo 5º de hoje chega ao final. Dr. Gabriel, Dr. Emerson Caetano, muito obrigada pela participação de vocês aqui e por todos os esclarecimentos tão importantes. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo arroba, rádio e TV Justiça. Estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Spotify. Até o próximo artigo 5º. Tchau. 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 Tchau.